Um senhor de 60 anos foi preso, agora preventivamente acusado de estupro, contra uma menina de pasmem, 10 anos de idade. Ele está sendo conduzido neste exato momento por parte da Polícia Judiciária Civil da cidade de Colíder. Nós vamos acompanhar todos os detalhes deste fato a partir de agora. O que o senhor tem a dizer desse caso aí? O senhor é inocente? Eu não devo nada assim não. O senhor lembra de alguma coisa? Não, eu estava trabalhando, não estava furando. O senhor teria dado ainda 50 reais para auxiliar a vítima? Não, eu não, não sei de nada. Recebemos a ocorrência no início do mês de um possível estupro de vulnerável. Uma criança de 10 anos relatou à mãe que um vizinho de um parente tinha abusado sexualmente. Após a instauração do procedimento e o aguardo do laudo da Politec, constatamos que realmente a veracidade dessas informações e que houve estupro. Diante disso, eu representei pela prisão preventiva do suspeito, a qual foi deferida pelo juízo ontem, no final da tarde. Hoje tivemos o êxito de cumprir esse mandado na residência dele. Vamos encaminhar ele para audiência de custódia e ele ficará à disposição da justiça. Importante relatar como a menor de apenas 10 anos de idade relata esse fato. Então, a mãe percebeu alterações de comportamento na menor que tinha trazido chocolates para dentro de casa. A mãe indagou a menor onde ela teria conseguido esse dinheiro e a menor relutou um pouco, mas acabou confessando para a mãe que o suspeito teria dado 50 reais para ela e que ele ameaçou toda a família dela, por isso que ela não tinha contado antes para a mãe. E diante desse fato tão grave, colhemos elementos informativos e representei pela prisão do suspeito, um senhor de 60 anos. Doutora, ele teria deixado o valor numa caixinha de correio? Isso mesmo. Segundo relatos da mãe e da menor, esses 50 reais a menor comprou chocolates e num dia do fato o autor ainda disse para a menor que se ela voltasse na casa dele, ele ainda daria 250 reais para ela. Está nos autos um relatório psicológico que a menor sofreu diversas alterações de comportamento, insônia, agressividade. Então, esse fato realmente abalou a vida da criança.